Bem, nesse exercício nós vamos ter oportunidade de aplicar alguns semitons cromáticos, né? Uma peça mais interessante, mais swingada e é bom a gente tomar cuidado porque exatamente na hora de tocar os semitons nós vamos usar dedos diferentes e temos que estar atento para isso. Então vamos lá? Então vamos lá? Então vamos lá? Então vamos lá? Então vamos lá?